Música Coloca pra mim no livro de Apocalipse, capítulo 22, o versículo 18 e 19. Nossa gente, eu coloquei 28 aqui, ainda bem que eu sei de cabeça né. Embora o capítulo Apocalipse 22 não tem 28, ele cabe em 21, não ia ter. Então, eu queria levar você a pensar em alguma coisa antes de nós entrarmos na palavra propriamente dita. Às vezes meu irmão, nós precisamos desconstruir pra poder construir alguma coisa. Deixa eu fazer você entender. Desconstruir? Eu não sei você, mas eu vivi no mundo fazendo tudo o que eu queria, até os meus 25 pra 26 anos de idade. Hoje eu estou com 50. Então, se você for analisar, mais da metade da minha vida eu fiquei construindo em mim, coisas que não tinha relacionamento com Deus. Bebia, usava droga, brigava com esse tamanhão todo. Fiz tudo o que não devia e eu fiz. Então, eu fiz com que a minha vida, todo esse tempo, fosse construída de coisa errada. Pensamentos, coisas que até hoje, às vezes a gente sente um bloqueio de se libertar daquilo. Irmãos, eu vejo pessoas, às vezes, que estão 20, 30 anos na igreja e quando dá um raio, ao invés de ela falar Jesus, ela fala minha Nossa Senhora. Não desprendeu. Não que eu tenha alguma coisa contra, pelo contrário, eu sou a favor daquilo que a palavra ensina. Não sou contra nada, eu sou a favor da palavra. E desconstruir é muito difícil, porque a gente precisa abrir mão de coisas que às vezes a gente não está disposto a abrir mão. E quando a gente não abre mão de coisas que não estão na palavra, a gente demora o trabalho e a obra de Deus na nossa vida. Para que Deus possa construir alguma coisa na nossa vida, para que você venha construir alguma coisa em algum terreno. Como que o terreno deve estar? Preparado para essa construção. Você não vai construir uma nova casa em um terreno que já tem uma casa construída. Então, você precisa desconstruir para construir. E às vezes é complicado. E Deus me levou nessa tarde a lembrar nesse versículo. Esse versículo é um versículo que eu acho que muitos pastores, pregadores, pessoas que falam da palavra de Deus, pessoas que têm ministério, devem observar esses dois versículos com muito carinho, porque às vezes, meu irmão, nós colocamos coisas na Bíblia que não tem, tiramos coisas da Bíblia que tem. E aí, tudo isso a gente acha que é uma coisa tranquila, que não tem problema nenhum, mas não é isso que a Bíblia diz. Esses dois versículos, ele é muito importante para construir na nossa vida aquilo que eu vou ministrar na palavra dessa noite. Precisa desconstruir. E esses dois versículos, o versículo 18, está escrito assim. E eu, a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, que livro é esse, gente? A Bíblia. Deste livro, você pode falar do livro Apocalipse, porque é o livro de Apocalipse, mas ele não diz isso e me dá uma compreensão da palavra, eu posso tomar isso como posse, que é a Bíblia toda. Eu, a todo aquele que ouve as palavras das profecias deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer o quê? Acréscimo. Qualquer? Acréscimo. Se eu acrescentar qualquer coisa, eu tenho algum problema com Deus se eu acrescentar alguma coisa que não está na Bíblia? Olha o que está escrito logo em seguinte, Deus lhe acrescentará os fragélios, os problemas, as coisas ruins que aconteceram na Bíblia, que está escrito neste livro. Se eu acrescentar qualquer coisa, não está na Bíblia, mas eu quero que esteja. Eu quero que esteja. E eu vou pregar dizendo que está na Bíblia. Você pode usar exemplos. Mas não dizer que a Bíblia diz. A Bíblia não diz, não diz. Se eu acrescentar qualquer coisa na Bíblia, eu estou dizendo que Deus falou aquilo que eu estou querendo que Ele fala. E Deus falou assim, eu não falei isso. Se eu chegar para você e falar assim, você falou isso de mim. Você me chamou de narizudo. É verdade? É. Sou narizudo. Mas se eu disser que você falou isso de mim, você fala, eu não falei. Eu estou acrescentando coisas que isso vai trazer entre nós até um risco ou até inimizade. E se eu acrescentar qualquer coisa na palavra de Deus que Deus não falou, Deus vai ter uma reação. E a reação que Deus vai ter é permitir que todo o mal que está sobre a Bíblia venha sobre aquele que acrescentou. Uau! Mas pastor, eu não quero acrescentar, não quero acrescentar não. Eu quero tirar. Tem coisa na Bíblia que eu não gosto. Ah, quer ver uma coisa que eu não gosto, pastor? É quando a Bíblia fala, vai ter com a formiga o preguiçoso. Eu quero tirar também que a palavra de Deus diz que aquele que não trabalha... Não conversa não, gente. Olha para cá. A Bíblia diz assim, aquele que não trabalha também não, não coma. Pastor, olha, isso me ofende. Eu quero tirar isso da Bíblia. Isso eu não acho legal. Essa parte da Bíblia me incomoda. Eu quero tirar. Versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Trocando em miúdos. A pessoa perdeu o céu. Então, irmão, é algo muito sério o que eu estou falando para você. É melhor dizer que você não tem certeza do que afirmar que tem. Eu acho que a Bíblia diz isso. Eu preciso confirmar. Eu preciso consultar. Você sabe por que nós carregamos a Bíblia? Porque nós não sabemos tudo. Nós precisamos consultar a palavra de Deus. Então, muito cuidado em acrescentar ou tirar alguma coisa da palavra de Deus. E depois disso, eu entro na mensagem que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, do versículo 23 ao 34. Obrigado, Elton. Livro de Atos, capítulo 16, do versículo 23 ao 34. Já deve estar aqui. Já está disponível aqui para você também. Mas é importante. Lembra que eu falei do Beriano? Que ele sempre consulta na palavra para saber se aquilo que está sendo dito está escrito realmente lá. É importante você abrir aí a sua Bíblia também. Olha só o que diz o versículo 23. E depois deles darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. Ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. As cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxou da espada e ia suicidar-se. Supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz. Não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse-lhe. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes, crê no Senhor Jesus e serás salvo e tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Deixa eu te colocar na história. Paulo e Silas, eles eram evangelistas. Como eu e você. Conhecemos a palavra e compartilhamos com as pessoas aquilo que conhecemos de Deus. Cada um dentro da sua instrução. Cada um dentro da sua capacidade. Paulo e Silas estavam indo para um lugar de oração e, no caminho, uma jovem ali, tomada por um espírito maligno de adivinhação, gritava em alta voz, esses são os filhos de Deus que anunciam o Evangelho. E, todo dia que eles passavam para ir orar, essa jovem estava à beira do caminho e sempre falavam isso para eles, para que o povo que estavam perto, ouvisse o que ele estava falando. E, essa jovem, por ter sobre a vida dela um espírito do adivinho, ela dava grande lucro, as pessoas, então, tinha ela como uma empregada e ela dava lucro para aquelas pessoas. Mas, Paulo, olhando para aquela situação, falou assim, isso não pode continuar não. Orou por ela e falou para que o espírito de adivinhação que estava sobre ela saísse. E, naquela mesma hora, saíram. Isso, por mais que a mulher ali, aquela jovem, essa moça, estava falando que eles eram homens de Deus, que eram profetas de Deus, aquilo que ela estava falando era verdade ou não era verdade? Era verdade. Mas, a verdade, na boca do inimigo, não glorifica a Deus, mas puxa para si a sardinha. Então, quando eu falo de Deus, eu glorifico a Deus, porque aquilo que eu falo, eu não estou colocando o meu nome na vitrine. Eu estou colocando o nome de Deus na vitrine. Quando eu prego, eu não quero que o meu nome seja conhecido, porque o nome que tem que ser conhecido é o nome de Jesus. Mas, aquilo fazia com que ela dava lucro aos seus senhores. E os seus senhores, a partir daquele dia, começaram a ter prejuízo. Porque ela não adivinhava mais. E ficaram sabendo que era, naquela caminhada, era Paulo e Silas que tinham feito aquilo. Os donos, os patrões, então, falaram assim, olha, leva esses dois para a praça, senta a vara de marmelo deles, dá um cacete neles, e põe na prisão, que depois eu vou ver o que eu vou fazer. Irmãos, eu quero parar e refletir algo com você aqui. Paulo e Silas eram homens de Deus? Sim, você e eu somos pessoas de Deus. E muitas vezes, como Paulo e Silas sofreram essa situação, às vezes nós sofremos também. Mas isso não quer dizer que eu não seja de Deus. Mas tudo que Deus faz é bom. E Deus, quando permitiu que isso acontecesse, ele tinha algo, através da vida desses dois, que era para acontecer lá no cárcere. Lá na prisão. Então, eles não estavam sendo levados para a prisão, só por ir. Tinha o propósito de Deus. E às vezes, meu irmão e minha irmã, algumas afrontam, algumas situações que acontecem na nossa vida. Às vezes nós falamos, Deus, onde o Senhor está? Ele está com propósito e com trabalho, porque aquilo que ele está proporcionando, está no controle dele. E o nome dele vai ser glorificado através da sua vida. E eles foram levados para prisões. Foram colocados em um lugar, ali, de segurança. E o interessante disso, que a palavra de Deus diz que eles foram colocados e os seus pés foram presos e um tronco. O tronco era algo que prendia as suas pernas e eles não podiam levantar. Eles ficaram imóveis, eles ficaram limitados. Irmãos, às vezes isso acontece com a gente. Sou crente, você é crente. Nós somos cristãos, você é cristão. E às vezes essas coisas acontecem. A gente está limitado, a gente não consegue fazer as coisas. Tem coisas que a gente precisa fazer, mas como fazer? Paulo e Silas tinham uma missão. Qual era a missão dele? Evangelizar, pregar a palavra. E na prisão eles podiam fazer o quê? Nada. E o que fazer quando a gente está limitado? Não consegue fazer nada. Fazer o que Paulo e Silas fizeram. O que eles estavam fazendo na prisão? Louvando e cantando ao Senhor. Embora é bem difícil, irmãos. No momento que você está limitado, que você está preso, você cantar e louvar ao Senhor. Mas é justamente isso que o Senhor quer de nós. Porque adorar a Deus quando as coisas estão tudo bem. Já está tudo bem. Mas adorar a Deus quando a coisa está ruim, como estava para Paulo e Silas. E aí que começa a fazer a diferença. Eu lembro quando, alguns anos atrás, não posso falar quanto, né? Mas eu era judoca. Eu representava Bauru no judô. E na academia, na hora do treinamento, eu estava uma hora ali que eu não aguentava levantar. O meu professor, ele falava assim. É agora que vai começar o treino. Porque até aqui você estava usando as suas forças. Você chegou no limite? É agora. Nós temos atleta aqui na igreja e sabe. Que depois que o treino começa, a hora que você começa a ficar cansado. Que você começa a desenvolver aquilo que você não desenvolveu no trotinho, por exemplo. A nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, vai começar a se desenvolver. A partir do momento que eu cheguei em um estágio, como Paulo e Silas chegaram. Não tem limite mais, estamos presos. Estamos aqui, talvez, direcionados para morrer no dia seguinte. O que fazer? Esse limite, a cadeia, não impediu e não limitou eles de adorar e louvar o Senhor. Eles poderiam estar com a boca, sabe, amordaçada. Mas o cantarolar... Já era uma adoração. Às vezes a gente não consegue falar, porque o lugar que às vezes nós trabalhamos. Ou que estamos nos sentindo oprimidos, aprisionados, limitados. Às vezes não permite orar, cantar. Mas você pode fazer isso com a sua mente, com o seu coração, que Deus recebe da mesma forma. E eu quero profetizar para a tua vida nessa noite. Que quando você estiver num momento desse, como num tronco ilimitado. E você começar a louvar e adorar as portas daquilo que estava fechado para a tua vida. Eu declaro, vai se abrir para a tua casa. Vai se abrir para a tua família. Eles foram levados para esse tronco. Isso nos inspira que quando nós estivermos passando por algo semelhante a isso. Deus vai nos ouvir. Porque Ele não se limita a uma parede ou algo que te aprisione. Porque Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. Além de ser onipresente, Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. E além de ser onisciente, Ele é onipotente. Ele é o único que pode todas as coisas. Aquilo que eu e você não podemos fazer. Que o braço não alcança. Deus pode. Aquilo que Paulo não podia fazer é se libertar daquele lugar. Deus fez com que ele fosse liberto. E aconteceu um terremoto lá. Tremeu tudo as bases. E as portas foram abertas. As portas, quando foram abertas, foi uma providência de Deus. Todos os presos poderiam ter saído correndo. Mas a palavra de Deus nos ensina que ninguém fugiu. Porque quando Deus está com a gente, a gente não precisa ser fugitivo. Deus vai cuidar de você. Deus cuidou de Daniel dentro da cova que estava cheio de leões famintos. Deus cuidou de Sadraque, Misaque e Abidinego dentro de uma fornalha que aqueles que foram jogá-los morreram por causa do calor. Deus estava dentro do fogo. E Deus estava dentro da cova dos leões. E eu quero declarar, aonde você estiver, Deus estará contigo. A palavra de Deus continua nos dando algumas orientações. Que o carcereiro, ele não conseguiu entender o que estava acontecendo. Sabe por que ele não conseguiu entender o que estava acontecendo? Porque ele estava tirando uma soneca. Eu poderia eu dizer que todo carcereiro ou todo diretor de penitenciária tira um soneca. Eu estou mentindo. Mas esse aqui estava. A palavra de Deus diz que ele estava dormindo. Mas para que se preocupar? Os caras estavam presos num tronco, não tinha por que se preocupar. As cadeias tremeram. Acordaram o carcereiro. E esse acordar. Porque aqui é algo muito importante, irmão. Quando a gente não presta atenção nas coisas que estão acontecendo. O que está acontecendo nos assusta. Quando a gente percebe que a palavra de Deus fala assim. Olha, vai cair mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas você não será atingido. A gente não se abala com as notícias da televisão. Ah, vai cair um míssil não sei aonde. Você fala, eu estou sobre a palavra que me diz. Vai cair mil ao meu lado e dez mil à direita. Mas eu não serei atingido. Mas quando a gente não está ligado. Não está acordado. Não está, sabe, em conexão com a palavra. Tudo que acontece parece que nós vamos ser o primeiro a ser alcançado pelo problema. Ah, está vindo uma doença aí. Ai meu Deus. Vai me pegar. Não, não. Vai cair do teu lado. Vai cair do outro lado. E a palavra continua nos insistindo. Mesmo que você despercebidamente ande pelo vale da sombra da morte. Olha que lugar. Vale da sombra da morte. Não tema mal nenhum. Porque o Senhor estará contigo. Algo que Deus nos motiva. O carcereiro estava dormindo e dormir foi um problema. E se eu puxar pela memória no livro de Atos, capítulo 20, versículo 7. Não vai aparecer aqui. Paulo um dia estava pregando a noite. E Paulo era uma pessoa bastante empolgada. Que nem o nosso Paulo aqui. Nós temos o pastor Paulo também empolgado. E Paulo estava lá pregando a palavra de Deus. E já estava perto da meia noite. E tinha um rapazinho sentado na janela chamado Êutico. Êutico sentado na janela. Mas não era uma janela térreo. A janela era o terceiro andar. Ele estava ali só prestando atenção na palavra. Daquele jeito, né? Cada piscada era um sonho diferente. E ele dormiu sentado na janela. Adivinha o que aconteceu com o Êutico? Caiu lá embaixo, gente. O culto acabou? Nada. Paulo falou. Peraí, eu vou orar pelo menino. Nós vamos continuar. Não sai daí, não. Dormir no culto não é uma boa ideia. Embora sempre é bom dormir nos braços do pai. É não a verdade? Alguém fala assim, pastor, eu pego a Bíblia e vou ler. Né? Leio dois capítulos. E durmo com a Bíblia. Você dormiu nos braços do pai. É gostoso isso. Agora, pastor, eu abro a Bíblia e já dormo. É melhor você tomar um café. Melhor você se preocupar de... Porque tem que ler, gente. Até tem que ler. A gente tem que ouvir a palavra de Deus. Você sabia que as crianças, se ela não ouvir ninguém falando, ela também não fala? Muitas pessoas, às vezes, são surdas e se tornam mudas. Porque ela não consegue ouvir as outras falando. Então, ela não aprende. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Porque ouvindo a palavra de Deus, a gente vai aprender a falar. E ouvindo a palavra de Deus, nós vamos ter fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de... Deus. Aqui, eu digo que não foi muito bom com isso. O carcereiro aqui acordou assustado. E eu acredito que estava bem escuro. Porque a palavra de Deus diz que o carcereiro pediu uma luz. Para ver se todo mundo estava lá mesmo. E Paulo conhecia a história. E eu quero dizer para você que todo carcereiro. Todo carcereiro. Se ele permitir. Se ele facilitar. Uma fuga. Ele vai pagar. Com a vida. Por ter deixado alguém escapar. E por esse motivo. Que nós lemos na Bíblia que. Paulo gritou assim. Carcereiro. Guarde a sua espada. Não faça tal mal. Irmãos. Aqui a gente entende algo. Porque. Na visão do carcereiro. O problema que aconteceu. Era o fim da vida dele. E realmente foi o fim da vida. Do carcereiro. Porque ele deixou de ser simplesmente o homem. E passou a ser um cristão. Aquele que dependia de Deus. A espada. A espada naquele momento. Foi algo que ele não precisou mais fazer uso dela. Porque agora. Eu acredito que como ele. Nós temos uma espada que carregamos conosco. Que dá-nos todo o poder. No céu. E na terra. A espada. Foi colocado. Do lado. Não se mate carcereiro. Não precisa tirar a sua vida. Nós estamos todos aqui. E ele. Como todo bom crente. Falou assim. Ah. Está todo mundo aí. A cadeira se abriu. A cadeia se abriu. Vocês estão todos aí. Vocês estão de brincadeira comigo. É pegadinha. É pegadinha. Acendeu a luz. Foi lá ver. Estava todo mundo lá. E aí. Ele. Se dirige. A Paulo. E fala assim. Como que eu faço. Para ser salvo. O que Paulo. Falou para ele. É o que Jesus. Falou para nós. Nós precisamos crer no Senhor. Acreditar no Senhor. Acreditar que essa palavra. Não é uma historinha. Acreditar que essa palavra. É algo verdadeiro. E de fato. Que pode. E vai fazer. Da vida da pessoa. Que aceitar. E crer nela. Uma vida diferente. E ele acreditou. Ninguém fugiu. E ele teve ali. O direcionamento. Creia. No Senhor Jesus. Que será salvo tua casa. E eu quero dizer para você. Creia no Senhor Jesus. Vai ser salvo tu. E a tua casa. E como eu disse para você. Quando estava apresentando a família Soares. Quando Cornélio. E eu quero ler com você. Já em Atos 10, 24. Vai aparecer aqui. Atos 10, 24. Fala algo muito interessante aqui. Quando Pedro estava se dirigindo. Para Cesareia. Para Cesareia. Diz o seguinte. Chegou aí para você. No dia imediato. Entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles. Esperando por Pedro. E os discípulos. Tendo reunidos. Os seus parentes. E amigos íntimos. Aqueles que frequentavam a casa. Quando eu digo assim. Creia no Senhor Jesus. Que vai ser salvo. Tu e a tua casa. É tu e a tua casa. Inclui as pessoas que frequentam a sua casa. É o seu rol de amigos. É que nem dar o dízimo. Às vezes a gente fala. Vou dar o dízimo. Mas quando você dá o dízimo. Você está declarando. Senhor. Que não deixe faltar o dinheiro na minha carteira. Que não deixe faltar o dinheiro na minha conta do banco. Para isso. Para que não falte dinheiro na sua carteira. Deus vai ter que abençoar o seu patrão. Deus vai ter que abençoar. Os fornecedores. Do seu patrão. Deus vai ter que abençoar. Os fornecedores. Dos fornecedores. Do seu patrão. E aí vai. É muita gente. Que é movida. Quando você vem. Simplesmente um ato que parece simples. Mexe com uma coisa tão grande. Que a gente às vezes não imagina. O que Deus pode fazer. E Ele criou. E eu quero dizer para você. Que o terremoto que aconteceu naquela prisão. Mudou. O futuro. Do carcereiro. O terremoto. Acordou o carcereiro. O terremoto assustou o carcereiro. O terremoto. O carcereiro já achava que ele ia ter que tirar a sua própria vida. É tenebroso. E às vezes Deus também permite assim alguns terremotos na nossa vida. E a gente acha. Esse terremoto é o fim da minha vida. Como carcereiro. Esse terremoto. Eu vou ter que tirar a minha vida. Mas o terremoto. Foi o início. De bênçãos na vida. Do carcereiro. E os terremotos que às vezes acontecem na minha e na sua vida. Não é o fim. É o começo de uma bênção de Deus. Que não ia acontecer se o terremoto não acontecesse. Olhe para a sua vida. E olhe para os terremotos que às vezes acontecem. No terremoto. Deus estava no controle. Nos seus terremotos. Deus está no controle. Nada foge. Da autoridade e do poder de Deus. Deus foi ali. Com o objetivo de salvar a família. Do carcereiro. Deus foi aquele que formou a primeira família. Lá no Jardim do Éden. Então. Quando você acredita. Deus também de alguma forma está alcançando a tua família. Porque Deus é Deus de família. Nós precisamos entender também. Que além de Deus formar a primeira família. Deus também salvou uma família através do madeiro. A arca era feita de quê? Salvou família. Ah, mas. Aí você vai falar. Família não. Tinha três nora lá, né? Família. Inclui as pessoas que frequentam a tua casa. Pelo madeiro. Da arca. Salvou família. Deus salvou a família de Ló. Deus queria destruir uma cidade. Abraão intercedeu. E Deus falou assim. Olha, eu vou mandar dois anjos lá. E esses anjos vão salvar a família pela qual você orava. Então vale a pena orar pela nossa família. Vai cair mil ao lado. Dez mil à direita. Mas a sua família. Quem você intercede. Quem você ora. Vai ser livre de todo o mal. Salvou a família de Ló. O próprio Jesus nasceu em uma família. Deus é com a família. Deus é com você. Irmãos. Eu paro aqui um pouquinho agora. Para pensar algo sobre o que nós acabamos de falar. Já imaginou? Se Pedro não tivesse dado um grito naquela hora. Porque naquela hora. De verdade, irmão. Vamos descer da cruz agora. Vamos deixar a questão cristão do lado. Você como preso. O carcereiro que te prendeu. O terremoto aconteceu. O carcereiro arrumou uma espada para cortar o pescoço. Você ia falar para ele parar. E ia fazer. Vai, 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 vai. O cara me prendeu, rapaz. Eu sou inocente. Eu estava falando a coisa de Deus. Se Paulo não intercedesse. O propósito pelo qual. Paulo passou por tudo aquilo. Não teria acontecido. Qual era o propósito? O propósito era salvar a família. Do carcereiro. Se o carcereiro tivesse morrido. A família dele não seria salvo. Então eu entendo que o carcereiro. Era a esperança da família dele. E ele estava para tirar a sua própria vida. Como muitos de nós, às vezes. Não converse não. Olhe para cá. Muitos de nós, às vezes. Pensamos em desistir de Deus. Pensamos em desistir da obra de Deus. E na igreja. Nós pensamos em desistir. Ou é só comigo que acontece isso? Como o carcereiro. Era a esperança da família dele. Você não pode desistir. Porque você é a esperança de alguém. A sua luta. O seu problema. A sua dificuldade. E mesmo continuando. Deus vai usar você para salvar alguém. Que espera de você a salvação. Você vai influenciar. A sua perseverança. A sua atitude. O seu compromisso com Deus. Vai fazer com que famílias sejam salvas. Você é a esperança de alguém. Você é a esperança de alguém. E eu quero concluir aqui. Que por gratidão. De tudo aquilo que tinha acontecido. De ninguém ter fugido. De ninguém. Ali Paulo não permitiu que o carcereiro tirasse a sua vida. Tinha de uma recompensa. Para aquele que sofreu com as açoites. Tinha uma recompensa daquele que foi colocado no lugar. Talvez fedorento. Porque o próprio carcereiro agora. Aquele que talvez. Abre aspas para isso que eu vou falar. Que estava fazendo mal. Para os homens e mulheres que são de Deus. Essas mesmas pessoas. Vai pegar você. Vai levar para a casa dela. Vai cuidar das feridas. Você vai batizar a família dela. E ela vai te pôr na mesa. Oh irmão. Pensa nisso. Aquele que de repente desejava o mal para você. Essas mesmas pessoas que vai ajudar a cuidar de você. E vai colocar você na mesa dela. Mas ela me fez um mal. Fizeram um mal para Jesus. Colocaram ele na cruz. E da cruz ele olhou para as pessoas que estavam lá. E disse assim. Senhor, pai. Perdoa-os. Porque eles não sabem o que estão fazendo. As pessoas que te fazem mal. Você é pequenos cristos. Você como cristão. Você é pequeno Cristo. As pessoas fizeram mal para Jesus. Crucificando ele. Olhando assim. Normalmente. Ele estava sofrendo. Ele foi furado nas mãos. Nos pés. Ele estava sofrendo. E mesmo no sofrimento. Ele olhou para aquelas pessoas. E falou. Pai. Perdoa. Porque elas não sabem. O que estão fazendo. E quando alguém nos faz mal. Nós devemos nos dirigir para essa pessoa. Não com o desejo humano. Porque o desejo humano. É velho testamento. É olho por olho. Dente por dente. Furou meu olho. Furceu. Arrancou meu dente. Arranca o seu dente. Matou. Eu mato. Não é assim. Bateu no seu carro. Engata ré. Bate nele também. É. Vou me sentir melhor. Isso é velho testamento. O novo testamento. Alguém fez mal para você. Alguém tirou a sua capa. Dê a túnica. Alguém tirou o seu paletó. Dê a camisa. Alguém te forçou a andar um quilômetro. Ande dois. Alguém te bateu na face. Dê a outra. Essa é a lição. É o ensino de Deus para nossas vidas. Ah não. Comigo é diferente. Hum. Bateu em mim. Levou. Precisa ter um encontro com Cristo. Porque se Cristo fala assim. Olha. Bateu na face da outra. Para eu ser pequenos cristão. Eu tenho que ter uma atitude semelhante. Se alguém tirou alguma coisa. E você. Moço. Moço. Você roubou meu celular. Espera aí. Tenho dinheiro para pôr o crédito. Alguém forçou você a andar. Falou assim. Não. Não precisa me empurrar mais não. Agora eu vou andar sozinho. Quanto você vai? Vamos lá. Eu estou falando de uma. Não vai acontecer isso com você. Talvez o que vai acontecer com você. É você ser apertado. Em uma situação. Que as pessoas se obriguem a ficar de. Passar um nervoso. Quinze minutos de nervoso. Não. Eu vou aguentar trinta. Autocontrole. Não explodir. É algo que nós precisamos. Jesus. Cuspiram nele. Bateram nele. O que ele fez? Ah. Mas ele é Jesus. Mas ele era a carne. Doeu. Por isso que saiu sangue. Ele comia. Bebia como eu e você. Dormia. Dormiu até num barco. Homem como eu e você. Mas tinha um Deus. Ah. Eu não tenho Deus. Eu não sou. Eu não sou Deus. Você pode não ser Deus. Mas Deus está dentro de você. O Espírito Santo do Senhor habita em nós. Porque nós somos. Templo. Do Espírito Santo. Do Senhor. É algo que nós precisamos aprender com esse carcereiro. As coisas ruins que aconteceram. Com Paulo. Tinha um propósito. Salvar uma família. Algumas coisas ruins. Que acontecem com a gente. Olhe para Deus e fale. Deus. Quem é que o Senhor quer que eu salve? Quem é que o Senhor quer que eu ajude? É difícil, pastor. Eu sei que é. Mas algo. Está acontecendo. Algo. Deus está planejando. E você não está vivendo. E não está passando. Por isso que você está passando. Simplesmente por passar. Deus está no controle. Ele creu e foi salvo. Ele e a sua família. As suas atitudes. Vai salvar você e a tua família. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Amém. Você pode ficar de pé um pouquinho? Irmãos. Eu preciso confessar algo para você. Você já viu alguém falando assim. Ah. Isso aí é que nem bater em gato. Dentro do saco. Por que bater no gato dentro do saco? Por que o gato não tem como fugir? Ele vai apanhar mesmo. Ele não tem como se defender. E quando eu estava. Meditando nessa palavra. E Deus foi desenrolando como desenrolou. Eu apanhei uma beirada. Romário me conhece. E o pastor Paulo me conhece. Há mais de 30 anos. E quando eu disse para você. De ter que desconstruir alguma coisa. Para que Deus possa construir. É difícil a gente. Ser o que a gente foi. E hoje se encontrar no lugar que nós encontramos a presença de Deus. E às vezes ter que esperar no Senhor. Não é fácil. Paulo e Silas estavam fazendo tudo certinho. Eles estavam indo aonde? Orar. Repreender o Espírito. Porque nós devemos repreender os Espíritos que não são de Deus. Diante de Deus ele fez tudo certinho. O que ele não sabia. É o propósito de Deus. E às vezes o que falta para mim. Eu acredito que isso também falte para você. Em alguns momentos a gente entendeu o propósito de Deus. A gente conhece. A história de Paulo e Silas. Que contam aqui. Mas será que eles ficaram felizes? Ah, vamos apanhar hoje. Eu não acredito assim. Eu acredito que quando eles apanharam. Eles gritavam de dor. Tem coisas que acontecem com a gente. Que não é confortável. Mas Deus tem um propósito. A gente precisa aguentar. A gente precisa segurar. A gente precisa ser firme. A gente precisa ter determinação. A gente precisa fazer alguma coisa. Mas não sair do propósito de Deus. Se eu tivesse que chamar alguém. E eu tivesse no banco para essa mensagem. E alguém falasse assim. Quem precisa de uma oração que Deus falou com ele. Eu sou a primeira pessoa, meu irmão. Eu apanhei. Eu apanhei que nem gato no saco. Porque as vezes. As soites eram no mínimo 39. 39 varas. Varadas nas costas. Aquilo ficou vergão. A palavra que Deus disse. E as vezes, meu irmão. A gente não apanha 39. As vezes a gente começa a reclamar a primeira. O primeiro probleminha que acontece. E isso foi muito forte para mim. E eu queria. Junto com você também. Receber uma oração de Deus. Eu queria que você viesse comigo aqui a frente. Serta o teu lugar.